Você já teve aquela sensação de estar apegado a uma vida que não é mais possível? Em Dias de Fazer Silêncio, a Camilla Macari, nesse seu romance de estreia, fala um pouco desse sentimento pra gente pela perspectiva da Maria, uma menina de 11 anos. Esse aqui é um livro que eu ganhei da Autêntica Contemporânea, minha parceira aqui do canal. Bora falar sobre ele? Mas antes, não esquece, já se inscreve aqui, deixa seu like, seu comentário, vai ajudando o canal a crescer, beleza? Vamos lá! Rui é terminal. O irmão de Maria, essa menina de 11 anos, é o Rui e ele tá com uma doença terminal, palavra que Maria descobre numa conversa do pai com o tio. Eles tinham uma vida normal, esse livro é ambientado numa cidade do sul do país, do interior, então uma cidade pequena, uma vila pequena, e eles levam uma vida aqui de brincadeiras, de escola entre Rui, Maria e Germano, que é o primo deles, que mora praticamente na mesma casa. Eles levam uma vida normal, até que o Rui se descobre essa doença no Rui, e aí absolutamente tudo muda. E é pelos olhos dessa menina de 11 anos que a gente vai descobrindo como que isso afeta, não só, obviamente, a vida do próprio Rui, mas como isso afeta toda a família e toda essa comunidade em torno ali do que eles vivem, né? E a Maria vai descobrindo sobre os silêncios, sobre as vozes, sobre as mulheres, sobre algumas coisas que uma criança de 11 anos talvez não deveria. Mas é isso que a gente vai vendo por aqui. Queria começar falando que eu realmente amei esse livro, de uma forma que eu não pegava um livro assim de cabo a rabo e gostava dele do começo ao fim. E aí eu vou destacar algumas coisas que me chamaram mais atenção aqui nesse livro. E a primeira foi como eu comecei esse vídeo, né? Que apesar de aqui, mais uma vez, é um livro sobre o luto. Eu já falei isso em algumas vezes, e todas as vezes que eu falo de um livro sobre o luto, eu falo a mesma coisa aqui no canal, tô repetitiva. Que é, não, muitas vezes eu não consigo chegar lá, não, sei lá, não é o tipo de leitura que eu mais gosto, porque talvez eu não tenha nunca passado por esse luto tão explícito assim, né? De uma vida tão próxima perdida. Que bom, né? Espero continuar assim, mas nem sempre é um tipo de livro que me conecta. Esse livro aqui me conectou por esse fato de a gente estar olhando... Não é o luto, eu acho que a Maria, que como essa personagem de 11 anos, ela não tem essa clareza do luto enquanto a vida perdida e etc. Ela vai vendo o luto dessa vida que ela tinha, e a partir de um momento, por uma causa que ela não controla e que ninguém controla, ela não pode mais ter, né? Então, o luto dela aqui não é pelo Rui, pelo irmão, pura e simplesmente, mas é o luto da forma mais bonita que se pode falar sobre isso, que é o luto por essa vida que eles tinham juntos. Então, ela vai percebendo que a vida que ela tinha de brincadeira com o Rui não vai mais existir, que a relação dela com o Germano, o primo, não vai mais existir dessa forma, vai existir de uma outra. A relação que ela tinha com a mãe é outra, porque a mãe tá completamente dentro da cabeça dela, cuidar do Rui. A relação que ela tem com o pai é outra, com a tia é outra. Então, esse fato específico, ele não altera só a relação Maria e Rui, ele altera todas as relações na vida da Maria. E apesar daqui de ser retratado como um luto real, eu acho que essa é uma sensação que todo mundo passa um dia, né? Porque a gente não controla tudo na vida, e um certo dia você tem coisas, no outro dia você não tem mais, você não acessa mais. Então, essa iminência do luto retratado nessas pequenas realidades, me aproximou muito desse livro. E eu achei isso realmente um diferencial, assim, uma forma muito, 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 muito bacana, assim, de trazer para a realidade, sabe? O que é, de fato, sentir isso? Um segundo ponto que a Camila explora aqui bastante, é esse mito da mulher forte. A Maria tem só 11 anos. E ela que, a todo momento, ela é levada a crer que ela precisa ser uma menina forte. Ela precisa estar forte para a mãe, ela precisa estar forte para o pai, ela precisa estar forte para o Rui, ela precisa ajudar a limpar a casa, ela precisa estar forte para a tia e para o primo. Então, ela precisa estar forte. Que a gente vai vendo isso. Por alguns gestos, assim, né? A Camila vai demonstrando que ela também, né? A Maria tem as suas vulnerabilidades, ela tem as suas vontades de chorar, ela tem as suas vontades de fazer outras coisas, de falar de outras coisas, os seus próprios lutos para viver. Mas ela não se permite. E a gente vai vendo isso nela, nessa personagem de 11 anos, que é um reflexo da mãe, que também a tia tem algumas coisas. Então, você vai vendo de algumas formas, e ela traz isso em forma gestual, aqui, o que é muito legal, porque conversa muito com a linguagem de uma criança, né? Então, obviamente, a Maria, com 11 anos, não vai fazer toda essa elaboração, mas ela sempre morde a boca ao invés de chorar. Isso vai trazendo esses pequenos elementos, né? De como colocar essas mulheres dentro desse lugar de força. É uma coisa que a gente vê desde muito tempo, de muito criança, assim, mesmo, né? E ainda sobre esse ponto, esse é um livro em que as mulheres são muito protagonistas. E aí, ao mesmo tempo que tem esse contraponto das protagonistas dentro dessas forças, desse cuidado, né? Coloca os homens aqui bastante descanteio no livro, eles não são os mais relevantes. Apesar de ser sobre a doença e esse estado de luto pelo Rui, é muito mais sobre quem fica, né? As mulheres são muito centrais aqui. Então, a gente tem a figura da Maria, né? Por si só, que é a figura central aqui do livro. A gente tem a figura da mãe dela. A gente tem a figura dessa tia, que aguenta várias e várias coisas para tentar ali segurar os papéis. A gente tem a figura de uma parteira. A gente tem a figura, inclusive, da comunidade, né? Então, como esse livro é ambientado numa cidade do interior, tem muito essa presença dos vizinhos, o horário do chá. Então, tem alguns elementos que, para além de arremeter a esse lugar do interior e tudo que é... É um lugar gostoso, assim, de se ler, né? Principalmente para quem está mais distante dessa realidade. Ele também traz sempre as mulheres configurando, assim, esse lugar de protagonismo. Tanto na força, quanto no cuidado. Acho que são as duas grandes palavras que me vêm aqui quando eu penso nesse livro. Esse outro ponto, talvez, seja a cerejinha do bolo desse livro. Ele é um livro, gente, que, antes de cada capítulo, não sei se vai dar para ver por aí, mas ele tem algumas frases. E essas frases, elas são maravilhosas por si só. Então, eu vou dar um exemplo aqui, abrir um na página 19. O capítulo começa com A gente também sente nojo de quem ama, e às vezes o nojo é só raiva. São frases muito sensacionais. Por si só, elas falam muito. Às vezes, a gente não quer tanto uma coisa que chega a esquecer as coisas que a gente quer. Isso aqui também é maravilhoso. Então, assim, cada frase dessa, aquele tapinha, e ela vai e discorre aqui no capítulo. É um livro que a gente vai vendo a continuidade. É um romance, não é conta, não é nada. É um livro bem dividido em capítulos, e eles têm essas frases aqui que são muito, muito incríveis. Gente, por fim, esse foi um livro que se vocês moram em São Paulo e de repente viram uma pessoa chorando no metrô, pode ter sido eu lendo isso aqui. Eu realmente não me lembro a última vez que eu peguei um livro e chorei, assim, com tanta... Veio de um lugar muito dentro mesmo de mim, assim. Eu achei um livro emotivo, mas ele também não é tão pesado, assim, no sentido da emoção. Então, ele tem os seus momentos, sim, de emoção, que eu chorei, talvez eu estivesse mais sensível também no dia. Mas eu achei ele um lugar muito equilibrado. Ele não é um livro da fossa, não. Fica tranquilo, dá pra ler numa boa, sem ficar, né, sem precisar marcar a terapia do dia seguinte. Mas ele é um livro muito bonito, porque ele emociona ao mesmo tempo que te dá um lugar gostoso de leitura, né, de olhar, de observar e tal. Então, eu mega, mega recomendo, talvez, um dos melhores livros que eu tenha lido esse ano foi esse aqui. A autora desse livro, então, é Camilla Macari. Esse é o romance de estreia dela. Ela nasceu em Sarandí, no interior do Rio Grande do Sul, em 1992. Mais nova que eu. Adoro. Atualmente mora em Porto Alegre, onde se formou em comunicação social e trabalha como jornalista e redatora publicitária. Dias de Fazer Silêncio, seu romance de estreia, foi finalista do prêmio AGES, prêmio da Academia Rio Grandenso de Letras, prêmio Mozart Pereira Soares e vencedor do prêmio Assorianos de Literatura, com a minha parceria com a Autêxtrica Contemporânea, com esse livro de estreia da Camilla, pra gente ficar de olho aí nessa altura, porque eu, de verdade, achei aqui uma linguagem trabalhadíssima, maravilhoso, dentro de tudo que eu tenho lido, e, assim, realmente me chamou muita atenção esse livro aqui da Camilla. Pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, ajudem aqui o canal a crescer, se inscrevam, deixem seus comentários, seus likes, compartilhem com a galera, tá bom? Um beijo, até a próxima.